Boa noite, pessoal. Estamos aqui na Câmara dos Deputados, aqui na sala da liderança do PT. Hoje, depois de uma sessão bem cansativa aqui, onde o Congresso votou alguns vetos do governo na lei eleitoral, aliás, na lei dos partidos políticos, infelizmente nós não conseguimos voltar a ter a chamada propaganda partidária, porque uma parte dos senadores votou pela manutenção do veto do Bolsonaro, e isso é muito ruim, porque deixa praticamente a propaganda política nas mãos do Facebook, do Instagram, do Google. Então a gente fica aí na mão do Mark Zuckerberg, que se ele mudar o algoritmo do Facebook, de repente você não vai poder saber aquilo que o PT está pensando, e talvez você vai querer, vai ter que saber o que o PSL ou o que o Novo, esses partidos que são os partidos dos mais ricos, tem a dizer, e nós vamos ficar na mão desses capitalistas aí da internet, né? Mas nós queríamos hoje falar sobre a Amazônia. Eu estou aqui com um camarada aqui, deputado federal do Pará, Ayrton Faleiros, que é uma pessoa que tem anos de luta em defesa do trabalhador rural e em defesa da Amazônia. E agora esse ano está no seu primeiro ano aqui de mandato, e é um organizador da luta aqui da Amazônia, uma pessoa que tem dado um gás renovado aqui para o nosso partido nessas questões, e em todas as outras, mas principalmente nessa. E o Ayrton Faleiros esteve participando de todas essas confusões que aconteceram lá em Altamira, Altamira e Altair do Chão, onde houve a prisão pela Polícia Civil do Pará de seis ativistas, de uma ONG, que são aqueles que fazem a brigada contra os incêndios, incêndios acusados justamente do inverso, de estarem colocando fogo na mata. Uma visão de que vai muito de encontro aquela acusação que o Bolsonaro faz de que são as ONGs que estão promovendo os incêndios. Depois ele entrou com aquela história que o Leonardo DiCaprio é que financiou essa ONG, mas eu gostaria que o Ayrton falasse um pouco para nós aqui sobre essa situação em particular, o que aconteceu, esclarecesse as pessoas que não estão lá no Pará, não estão na Amazônia, e que a gente acompanha muito de longe essa coisa quando a gente não está lá, né Ayrton? Então se você puder, fala aí à vontade, explica aí para o nosso povo o que está rolando no Pará. Bom, obrigado Zaratini aqui pela oportunidade de nós conversarmos sobre a Amazônia e sobre esses acontecimentos mais recentes. Nós fomos surpreendidos quando a polícia civil prendeu os ativistas ambientais, os integrantes da brigada que entraram de cabeça quando teve um incêndio lá na área de produção ambiental de Altea do Chão, junto com o corpo de bombeiros. E ao mesmo tempo, essa polícia civil cumpre mandado de busca e apreensão na sede da organização chamado Projeto Saúde e Alegria, um projeto reconhecido nacional e internacionalmente, que trabalha com os ribeirinhos lá da reserva Tapajós Arapiúns. E eu logo, na minha opinião, logo saquei que aquilo era uma armação. Uma armação exatamente para provar essa tese do governo brasileiro, do Bolsonaro, de que quem põe fogo na Amazônia são as ONGs. Aliás, ele bota tudo de ruim que acontece na Amazônia é culpa das ONGs. Mas é uma forma de desviar o foco dos verdadeiros responsáveis pelos incêndios, pelas derrubadas, pelas queimadas da Amazônia e pelo ataque às unidades de conservação, aos povos indígenas, quilombola, ribeirinha, etc. E eu estava aqui numa audiência pública tratando sobre exclusão elétrica e um dos integrantes do projeto Saúde e Alegria, o Scanavino, estava aqui na audiência pública. E ele me falou, eu estava presidindo a audiência, ele chegou e me contou o que estava acontecendo. Daí eu pedi para outro deputado presidir a audiência e fui cuidar do assunto. E logo disse, vamos chamar uma coletiva, a imprensa, em nome do Fórum de Defesa da Amazônia, que eu sou presidente, coordenador, para que vocês façam o contraponto. Porque a primeira versão foi uma versão, inclusive estranha, porque a imprensa local não deu a chance da brigada, do projeto Saúde e Alegria, colocar a sua versão. Então saiu criminalizando essa ONG, criminalizando a brigada. E nós, então, fomos para a ofensiva, dizendo que aquilo era uma armação para comprovar a tese do Bolsonaro. Aí muita gente questionava assim, mas é a Polícia Civil do Estado. Aí eu sempre disse, mas quem não sabe que existe também em todos os estados esse braço bolsonarista da Polícia Civil e do Judiciário? Está forte tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar. Militar e no caso lá do Judiciário. Então nós saímos afirmando que era uma armação e eu diria assim, nós terminamos aquela semana de embate ganhando a narrativa. Porque o próprio governo do Estado se convenceu de que era uma armação e teve a coragem de afastar o delegado do processo, colocando um outro delegado. O delegado é aquele tipo bolsonarista, né? Posa com metralhadora na mão, com uniforme, né? As matérias deram conta de que tanto o delegado era bolsonarista como o juiz, inclusive filho de madeireiro. E sei que o governador enfrentou resistência, porque essa turma mais radical, mais extremista, eles querem a liberdade, eles querem criminalizar a partir de uma ideia e não de provas e de fatos. Eu acho que nós vencemos a batalha do ponto de vista da narrativa. Houve uma reação nacional e internacional, inclusive a imprensa nacional e internacional, quando ouviu o outro lado, se convenceu também de que era uma armação. Só que esse processo ainda continua. Eles tentando criminalizar, mas eu estou muito seguro de que quem colocou o fogo, porque a acusação era que a brigada tinha colocado fogo para pegar dinheiro lá fora. Se a brigada de combate de incêndio ia colocar fogo... E que o Leonardo DiCaprio deu dinheiro. Essa outra coisa que também foi desmascarada. Agora o próprio Leonardo DiCaprio falou que nunca deu contribuição para essa ONG. Aliás, ele foi legal, porque ele disse assim, embora eles sendo merecedores, porque ele reconheceu o trabalho da Brigada e do Projeto de Alegria. Então, acho que um a zero para nós nessa aí. Exato. Olha, só para a gente ver alguns números aí sobre o que está acontecendo na Amazônia. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, aquele instituto que foi trocado presidente. Lembra no início do governo do Bolsonaro? Ele demitiu o presidente do INPE, porque o presidente do INPE falou que estava tendo aumento das queimadas e das áreas queimadas na Amazônia. O desmatamento entre setembro de 2019 com 2018, mesmo no mês de 2018, aumentou 96%. Foram destruídos 1.447 km² de floresta. O ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, falou que esses dados são interpretações sensacionalistas e midiáticas. Então, ele desvalorizou todo esse trabalho de medição da queimada. Em julho de 2018, julho de 2018, do ano passado, houve alerta em 596 km² da Amazônia. Quer dizer, o alerta é que fala, olha, aquela região ali está pegando fogo, tem que ir lá combater. O alerta em julho do ano passado, 596 km², em julho deste ano, 2.254 km², ou seja, 4 vezes mais, 4 vezes mais, quilômetros quadrados. Então, isso com dados do INPE, já com o novo diretor nomeado. Então, já não é culpa daquele diretor. É o novo diretor nomeado pelo Bolsonaro, figura da confiança dele, inclusive me parece que é um militar, da aeronáutica. O governo Bolsonaro diminuiu o esforço de punição aos infratores. Isso quer dizer, não tem mais nenhuma punição, fiscalização, IBAMA, nada. Se considerados apenas os dados do último mês, a área da Amazônia com alerta de desmatamento subiu 278% em julho de 2019, comparada a 2018. Os municípios que mais acumulam área com alerta é Altamira, no Pará, lá tua terra, né? Exatamente. Tua área. Labréa, no Amazonas, e Porto Velho, em Rondônia. Então, é uma situação muito difícil, né? O Ayrton esteve aqui com o cacique Raoni, que veio aqui visitar a Câmara dos Deputados. O Ayrton esteve com ele. Fala um pouco aí da visita dele aqui, Ayrton. Você que foi o Cicerone aí, né? Não, veja só. Eu acho que o nosso internauta tem que saber o que está por trás desses números, né? Que são números alarmantes. Primeiro é o seguinte, não é verdade que é um problema climático, ou seja, aumentou a seca, a estiagem, então, por isso, pegou fogo. Não, não é esse o problema. Não é um problema, como diz o presidente da República, cultural. Cultural é aquela rocinha que o extrativista faz lá, historicamente, etc. Isso não ameaça, né? Para mim, o problema é institucional. Ou seja, o governo brasileiro, o discurso oficial do governo brasileiro foi de incentivo a esses setores da depredação do meio ambiente, os setores gananciosos, inclusive o capital burro, porque o capital inteligente, inclusive o agronegócio inteligente, não está embarcando nessa, porque sabe que isso aí pode levar a cancelamento de contratos, de produtos, etc. Exato. E esse povo se sentiu, então, encorajado, não só em derrubar a floresta de forma ilegal, mas como também atacar as áreas de conservação numa expectativa que eles iam queimar aquelas unidades de conservação, depois anulavam os decretos que concederam o que criaram as unidades para eles entrarem e fazer roça, plantio, etc. Então, há um incentivo, há um encorajamento desses setores para atacar tanto, digamos assim, a floresta, mas também com um olhar para os ativos que tem lá, ou seja, os recursos naturais. Lá, essas áreas são as áreas que tem a floresta preservada, que tem mineração, que tem água, etc. Tem madeira, tem mineração, porque a Amazônia é riquíssima em minério, e tem o interesse agropecuário, de também entrar na Amazônia, principalmente com o gado, com a criação de gado. Agora, com o aumento do preço da carne, esse assunto voltou. Tem também uma notícia importante aqui, que isso que o Ayrton já falou, mas eu vou pedir para ele explicar melhor, que é a notícia de que está se falando em extinguir a chamada reserva extrativista verde para sempre. É uma reserva legal, de uma área da Amazônia, que lá não pode ser, a mata não pode ser retirada, em hipótese alguma, tem que ser preservada, e está-se já havendo uma mobilização dentro do governo para atacar essa área, que é uma área de preservação muito importante. Então, Ayrton, essa área fica onde, o que é, qual é a mobilização e o que vocês estão fazendo lá para reagir contra isso? Bom, eu recebi uma nota lá da Fundação Viver, produzir e preservar, do comitê que faz a gestão lá da reserva extrativista verde para sempre, com esse desenvolvimento sustentável. Isso fica no município de Porto de Móis, ali, descendo o Rio Xingu, depois de Altamira, abaixo de Belo Monte. E eles estão preocupados porque está vindo para cá um grupo, o prefeito de Porto de Móis, um grupo dos que defendem a mudança de modalidade de reserva. Hoje é uma reserva extrativista, e a reserva extrativista é assim, é repassar daquele território para a população tradicional fazer a gestão junto com esse MBIO, e de lá tirar seu sustento e fazer a preservação daquela área. Mudando, digamos, esse nome, essa modalidade que agora eles estão propondo, RDS, reserva de desenvolvimento sustentável, muda tudo. Na minha opinião, essa mudança é drástica, porque vai permitir que gente de fora da reserva possa comprar propriedades lá, possa desenvolver atividades econômicas, então, tirando, digamos, essa conquista que as populações tradicionais tiveram de ser donas daquele território, mas também fazendo uma intervenção que vai alterar a realidade ambiental daquele bioma, daquela unidade de conservação. Eu já vou antecipar aqui, tem um debate junto com isso, que é o debate se pode ou não criar búfalo nessa reserva verde para sempre. E, para mim, esse é o debate que não é o debate central, até porque os próprios estudos da Embrapa mostram que, tradicionalmente, as populações que vivem lá já criam gado. E nós não precisamos mudar a modalidade de reserva, inclusive, para autorizar a criação desse gado lá. É só a gente, no plano de uso, então, na legislação já existente, autorizar. Então, esse debate, ele não pode ser o debate que você pegue ele como uma justificativa para mudar, digamos assim, a modalidade da reserva. A categoria, deixar de ser reserva extrativista para ser uma área, uma outra unidade de conservação que, como eu digo, pode tudo. Então, é um debate que esquenta amanhã, nove e meia, aqui na Câmara, audiência pública, na Comissão da Amazônia, com esses dois temas aí que nós vamos estar lá, defendendo a nossa opinião. a nossa bancada vai transmitir essa audiência, e nós, através do Facebook, também vamos compartilhar essa transmissão, se você quiser acompanhar, vai ser muito interessante. A outra notícia que é importante, a Noruega anunciou a suspensão de um repasse de 133 milhões, acho que é de dólares aqui, ao Fundo Amazônia, que financia ações de defesa na floresta e projetos para o desenvolvimento na região amazônica. O Brasil rompeu o diálogo com a Noruega ao extinguir o comitê orientador do Fundo Amazônia. Essa decisão acabou com o fundo na prática. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, informou que é uma minuta de decreto, minuta de decreto, que vai recriar o fundo que a Noruega e a Alemanha serão comunicados. O Fundo Amazônia foi criado em 2008 e já foram celebrados dois contratos entre o BNDES e a Noruega. Então, agora, eu estava vendo, o Ricardo Salles está dizendo que vai pedir dinheiro. Primeiro, disseram que não precisavam do dinheiro. Não, o Brasil não precisa desse dinheiro, deixa para lá. O Bolsonaro esnobou a grana e agora o Ricardo Salles vai lá dizer que precisa do dinheiro. Então, esse é um assunto, Ayrton, que eu queria até ouvir tua opinião. Porque eles tentam contrapor a defesa da Amazônia contra o interesse nacional. Então, dizem, não, quem defende a Amazônia é porque está de acordo com os interesses internacionais que não querem que o Brasil aproveite das riquezas da Amazônia. E que aqueles que querem derrubar a mata, explorar o minério, a madeira, o pasto, esses sim estão defendendo o interesse da Amazônia. Então, ele cria uma contradição. Como é que vocês enxergam isso aí, Ayrton? Não, primeiro, esse debate de soberania nacional que o governo Bolsonaro fez a partir das queimadas do debate do fundo da Amazônia é um debate falso. Ele não está defendendo soberania nacional coisa nenhuma. Aliás, o governo Bolsonaro faz de tudo para não cumprir os tratados internacionais sobre o clima, sobre a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Então, se tem um governo que não quer se submeter às regras internacionais, é o governo Bolsonaro. Por outro lado, quando ele chama esse debate que quem defende mineração em terra indígena, defende a destruição das florestas e, inclusive, o ataque aos territórios dos povos da Amazônia, não está fazendo a defesa da soberania nacional, não é verdade. Pelo contrário, eles estão entregando a Amazônia. Ele foi lá nos Estados Unidos chamar os americanos para vir explorar a Amazônia. A mineração da região da Amazônia vai tudo para o exterior. Tem muito garimpeiro, mas o objetivo não é o garimpeiro explorar o minério, é as grandes empresas multinacionais de mineração. os garimpeiros são gente que... É o trabalhador que vai por conta a maior parte por conta de um pequeno empresário. Então, é uma destruição que é essa alegação de soberania nacional. É para enganar a torcida. E é lamentável que a gente vê que as Forças Armadas, particularmente o Exército, não enfrentam essa questão. O Exército muitas vezes falou, não, vamos defender. Nós tivemos aqui há anos atrás, a gente teve audiência aqui com o comandante da Amazônia, que tem uma unidade do Exército muito grande, que é a maior que tem, que é o Comando Militar da Amazônia. Até esse general Heleno, que hoje aí está meio desvairado, ele foi comandante -geral da Amazônia no governo, foi comandante militar da Amazônia no governo Lula. E ele vinha aqui falar ideias nacionalistas de verdade, de defender a Amazônia, defender as riquezas da Amazônia, que deveriam ser exploradas pelos brasileiros e com a manutenção do meio ambiente. Agora ele mudou de ideia. Agora ele está totalmente bolsonarista e atacando o PT, atacando o Lula, atacando a esquerda, mas é isso. Mas eu ainda queria falar sobre o fundo da Amazônia. Fala então. O fundo da Amazônia foi uma conquista da sociedade brasileira, inclusive dos governos progressistas nossos, que construíram esse fundo em parceria com a Alemanha para financiar projetos sustentáveis na Amazônia. Então, quando o governo Bolsonaro fez de tudo para inviabilizar o fundo, ele estava exatamente dando um recado. Eles não querem projeto que ajude a preservar a Amazônia. eles querem um projeto de destruição da Amazônia. E, ao mexer no conselho gestor, vou chamar assim que é mais fácil de entender, teve uma reação daqueles países porque, no fundo, no fundo, aquele dinheiro é um dinheiro que vem dos consumidores da Alemanha e da Noruega. É eles que, com os impostos deles, financiam, digamos assim, o fundo. e, na minha avaliação, o governo quer inviabilizar. Ele pode até querer pegar recursos se for para fazer outro tipo de atividade, que não passe pelas organizações não governamentais, que sejam atividades desenvolvimentistas, não de preservação. Então, essa é a nossa avaliação. O fundo era muito bom para ajudar a cuidar da Amazônia e, como eles não gostam de ver a Amazônia preservada, então era melhor destruir o fundo e romper essa negociação. E hoje, a Amazônia é uma preocupação internacional. O Papa Francisco chamou o sínodo da Amazônia para discutir a situação da Amazônia e a situação, evidentemente, do catolicismo na Amazônia. É uma preocupação internacional, é uma preocupação de todo mundo que acontece na Amazônia. E nós, como brasileiros, também temos que se preocupar porque, afinal, nós estamos aqui, nós precisamos da água da Amazônia, dos rios da Amazônia, da floresta para a gente poder sobreviver. Mesmo quem está lá em São Paulo, aliás, teve um dia, um daqueles dias críticos da queimada, aí você não tem noção, São Paulo ficou noite às três horas da tarde, certo? Aquela onda daquela fumaça empretejou o céu de São Paulo. Eu estava lá, eu estava numa reunião na presidência do metrô, saí da reunião, quando eu saí da reunião eu falei, o que está acontecendo? E aquilo ali ficou preto, não choveu, não foi chuva não. Você fala, não, é nuvem e tal. Não, aquilo ali era uma fumaça mesmo, violenta, e São Paulo se assustou aquele dia com essa questão. Só assim os paulistas vão valorizar mais a Amazônia. Exato, você sabe por quê? Olha, São Paulo, o paulista, raramente vai na Amazônia, geralmente faz um turismo pelo Nordeste, por outros estados mais do Sul, mas dificilmente vai para o Pará, vai para a Amazônia, para a Rondônia, então, o Acre, praticamente, ninguém vai. E isso é o desconhecimento que a gente tem do nosso próprio país, quer dizer, a gente não conhece o Brasil. Aliás, tem brasileiro aí, rico, que conhece mais Paris do que a Amazônia, né? Então, isso é um problema que a gente precisa tocar nisso. Bom, para terminar, eu queria aqui dizer o seguinte, o Ayrton foi presidente, foi dirigente da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, que é a maior central sindical de trabalhadores rurais da América Latina, pelo menos, talvez seja do mundo, É uma das maiores do mundo. Talvez perca para a China. Para a China, porque competir com a China é difícil. Competir com a China é difícil. E a CONTAG tem uma luta muito grande também em defesa da agricultura familiar, da pequena agricultura, que é quem produz a maior parte dos alimentos que a gente come, né? Não estou falando dos alimentos de exportação, que é soja, algodão, café, que é produzido pela grande propriedade. Mas a maior parte da comida, inclusive feijão, arroz, as verduras que a gente come, é pequeno agricultor. E a CONTAG reúne também esse povo todo, né? E aqui a gente tem uma notícia, né? O governo Bolsonaro, que ainda não tem mais do que 300 dias, já liberou 439 pesticidas em 2019. 25 deles são novos, inéditos, né? E o Bolsonaro diz que a maior velocidade na liberação de agrotóxicos, ela se deve a medidas de desburocratização, né? O Brasil usa 500 mil toneladas de agrotóxicos por ano. Sabe onde vai parar isso? No seu estômago, né? No seu estômago, no meu, no dele, é para onde vai o agrotóxico, né? E a ministra da Agricultura, deputada Tereza Cristina, já está conhecida como musa do veneno, né? Essa está virando o apelido dela. Então, fala um pouco para nós sobre a questão do agrotóxico, né? Como você vê isso? Como a CONTAG vê isso? O MST também tem uma luta muito forte em defesa da agricultura orgânica, né? Como é que vocês veem essa questão? Não, primeiro, vou fazer uma confissão aqui, né? Eu, como agricultor familiar, eu sei o que é produzir com veneno e o que é produzir sem veneno. Eu morei na região sul do Brasil, nasci no Rio do Sul, morei no Paraná e fui para a Transamazônica em 78, né? E lá não se usava veneno. Onde a gente estava era o uso... Uma das razões da nossa família se mudar foi o problema de intoxicação de membros da família com o uso de veneno, né? E quando eu digo que a gente... Vou fazer uma confissão aqui, eu conheço, por exemplo, situações em que o cara produz com veneno para vender e o produz o que a família dele come sem veneno, que eu acho um crime. Então, não é brincadeira o que está acontecendo, né? Nós estamos numa ofensiva das indústrias internacionais que vendem esses venenos do capital que tem um olhar e uma visão imediatista do lucro para apurar mais dinheiro de forma mais rentável, mas prejudicando a saúde do povo brasileiro. isso já está tendo consequências drásticas na saúde e quando você fala de saúde você está falando quanto o poder público vai gastar no tratamento da saúde dessas pessoas que estão usando veneno. Eu acho que, inclusive, isso aqui é um risco porque com essa abertura generalizada do uso de veneno, não é possível que a comunidade internacional que cumpra os nossos produtos daqui a pouco vai parar de comprar. Não vai dizer assim não, para, para, para que não dá. Eu não vou envenenar o nosso povo aqui nos outros países. Então, esse é um risco, uma jogada de risco. E eu acho que, por outro lado, cresce a oportunidade de quem se apresentar nos mercados com a produção saudável, com a produção por meio da agroecologia, etc. Então, a agricultura familiar que ela produz 70% dos alimentos que o povo brasileiro consome é porque ela não tem essa produção para exportação como o agronegócio tem, etc. Então, ela pode se apresentar como alternativa. Agora, eu acho que tem que ter uma reação da sociedade. Também, eu sou defensor da tese de que o mercado lá na prateleira ele não remunera quem produz ecologicamente correto, quem faz... Essa remuneração tinha que ser feita na origem da produção. Então, quem produzir de forma ecologicamente correta, quem oferecer alimentos saudáveis, teria que ter um pacto com a sociedade brasileira, inclusive na reforma tributária, nós poderíamos trabalhar isso para que essa pessoa e esse segmento fossem remunerados, porque produzir ecologicamente correto é mais trabalhoso e é mais caro e alguém tem que remunerar e a prateleira remunera uma fatia muito pequena. Então, é um debate que nós temos que fazer e um debate de combate ao envenenamento dos alimentos e das pessoas e também uma alternativa com a produção agroecológica que pode nos ajudar. Olha só, duas coisas que mudaram no governo Bolsonaro. Estou lembrando aqui, uma é que o governo Lula criou um programa que comprava o alimento do pequeno agricultor e entregava nas escolas para as crianças. Então, era alimento saudável. Esse alimento ia direto, saía do campo, entregava, isso acabou. Esse programa praticamente acabou no governo Temer ainda. Ele cortou as verbas e muitas poucas prefeituras ainda mantém esse programa. Então, é uma mudança grande. Nós estamos vendo coisas que a gente está perdendo com uma velocidade enorme. Então, mestre, nós estamos agora querendo, agora, vamos precisar enfrentar. Outra coisa que vem aí, que o Bolsonaro já anunciou, é acabar com a isenção tributária da cesta básica. Todo mundo sabe, a maior parte dos produtos que compõem a cesta básica não tem tributação, para baratear. O que eles querem fazer? Cobrar imposto da cesta básica e transferir uma renda para quem tem Bolsa Família. Tudo bem, quem tem Bolsa Família precisa realmente de mais renda, mas aquele cara que ganha um pouquinho mais, que não tem o Bolsa Família, ele vai ter que pagar o alimento mais caro e não vai ter compensação nenhuma. e isso nós estamos, o Bolsa Família atinge 12, 13 milhões de famílias no Brasil. Nós temos no Brasil 60 milhões de famílias, mais de 60, 66 milhões. A grande maioria, 80%, está ganhando até dois salários mínimos, três salários mínimos. Então, a gente que está, precisa ter uma cesta básica mais barata. O argumento do Paulo Guedes é dizer que nessa isenção tributária, até o salmão tem isenção tributária. Bom, então vamos resolver o problema do salmão. Tira o salmão da cesta básica e mantém a isenção tributária do resto. Então, gente, o problema do alimento no Brasil é complexo e nós temos que lutar muito. A agricultura, muita gente pensa assim, a agricultura é o cara que está plantando. Mas antes disso, tem o quê? Tem os insumos, tem os tratores, as máquinas, o adubo, os fertilizantes, tem as sementes geneticamente modificadas ou não, que aí já é outra discussão, tem os pesticidas, os agrotóxicos, tem tudo isso que é o insumo da produção. Aí tem lá o trabalhador que produz. E depois, quando sai o alimento, tem todo o processamento desse alimento. O alimento, muitas vezes você compra no supermercado, não é aquele que saiu ali da plantação. Os caras processam, industrializam. Então, a alimentação, a gente tem que olhar o antes, o durante e o depois. E constituir um processo que seja saudável para o povo brasileiro. Inclusive, nós estamos aprimorando uma ideia lá na Amazônia, muito interessante, é que a gente construa, vou chamar, uma rede nacional, internacional de produtores e consumidores de alimentos saudáveis. Aí seria um grande projeto, para que a gente se apresente como alternativa a esse mercado que apresenta os produtos com veneno. E eu acho que, claro, se puder ter um incentivo fiscal, também seria muito bom. Mas nós precisamos criar uma alternativa. e eu acho que se a gente continuar só com o projetinho piloto aqui, projetinho piloto ali, a gente não tem escala. Então, essa ideia de construirmos uma rede nacional e internacional de produtores e consumidores de produtos saudáveis, talvez seja um contraponto a essa ofensiva do envenenamento dos produtos. É isso aí, gente. Vamos lutar contra o grande capital que explora o trabalhador e explora o meio ambiente. Vamos defender a nossa Amazônia. E hoje você conheceu aqui o Ayrton Faleiros, grande lutador, companheiro aqui da bancada do PT, certo? Que é um dos que nos guia nessas questões. Tá bom? Obrigado, Ayrton. Obrigado também. Um abraço. Valeu, gente. Valeu, um abraço. Obrigado.